Todos os tipos de cabelos merecem atenção para se manterem bonitos, saudáveis e cheios de vida. E se você tem caixos, existem alguns cuidados específicos que devem ser levados em consideração. Cuidar dos cabelos cacheados não é tão difícil como dizem por aí, mas é muito importante ficar ligada numa rotina de tratamento. Começando mais um bate-papo no nosso programa, a Patrícia Alvim convida. E o nosso assunto de hoje é como cuidar dos cabelos cacheados. Sobre isso eu vou conversar com Ana Malter, que é especialista em cabelos cacheados. Tudo bom, Ana? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Patrícia. E a minha primeira pergunta é como cuidar dos cabelos cacheados. Os cabelos cacheados variam muito. O meu tratamento, onde eu recebo o cliente, cada cliente é especial, cada cliente é único. Então, como existem diversos tipos de cabelo, diversos tipos de fios e curvaturas, existem curvaturas de cabelo, como que seriam essas curvaturas? A curvatura se dá com a limitação da queratina, a falta de distribuição no fio. Se ele é mais crespo, se ele é mais liso. Isso. Um cabelo liso, ele tem uma distribuição maior de queratina. Então, quanto mais a curvatura, menos distribuição da queratina. Então, agora voltando, como cuidar, né? Que eu acabei te interrompendo. Como cuidar desses cabelos, né? Então, cada cliente é único. Então, como tem diversos tipos, cada tipo de cabelo vai ter uma interferência de um tratamento. Ou pode ser só uma nutrição, ou outros já requerem uma reconstrução, que já tem mais aminoácidos. Então, depende muito. A pessoa que tem o cabelo cacheado, a cliente que tem o cabelo cacheado, ela precisa ter vários produtos em casa. O ideal seriam dois tipos de shampoo diferentes, porque o nosso cabelo, ele vai acumulando resíduos de produtos. Então, a gente tem que fazer essa variação de produtos. Tem uns dois condicionadores diferentes, que lá eu já indico algumas marcas que eu gosto bastante, que funcionam. Tem uma máscara ou duas, no máximo, pra sempre estar repondo no cabelo algum nutriente que ele necessita. E um living. E um óleozinho também, que é sempre muito bom. É o acabamento, né? Pra dar uma definição maior. Tem um cabelo cacheado que não precisa fazer muita escova, né? Secar. Acho que ele não... Tirando a química, né? De clarear. Sim. Ou cobrir com tinta. Eu acho que ele requer... A escova a pessoa não faz. Então, eu acho que com isso é menos uma agressão pro cabelo cacheado, né? Acho que é mais tranquilo. É menos uma agressão, mas em consequência, as pessoas estão exagerando muito em produtos pra deixar no fio. Ah! E com isso, pode gerar uma obstrução dos poros no couro cabeludo. Pode gerar uma queda, uma alopécia, o afinamento do fio. Então, a quantidade, o tipo de produto é muito importante. E interfere também bastante. Então, isso tudo eu ensino o dia que eu vou fazer o tratamento, como cuidar. E o corte? Existe um corte específico pros cabelos cacheados? Geralmente, a gente sempre faz em camadas, mas isso varia muito de pessoa pra pessoa. Se ela gosta do volume, se ela quer menos volume. Então, isso é só a cliente estando na minha cadeira, a gente sentando lado a lado, de frente a frente, pra eu estar discutindo qual tipo de profissão que ela tem, como ela cuida do cabelo. Então, isso tudo eu consigo, bem de frente a frente com ela mesmo, estar discutindo pra eu saber como que é a vida dela pra gente identificar qual que é o melhor corte. Certo. Ana, e como finalizar um cabelo cacheado? Pra finalizar, é sempre necessário ter um leave-in, um ativador de cachos, um olhozinho, porque nisso vai ser feita uma fitagem, que eu também ensino, que muitas pessoas não sabem fazer. A fitagem é um ato da gente estar passando o dedo, como se fosse separar numa trança. Então, nisso eu vou estar passando o produto, que vai ser deixado, com esse gesto de estar fitando o dedo, que vai separar os cachos. A fita, a fita de fita. É, tipo uma fita. Então, ali a gente consegue dar uma curvatura melhor no cacho. Em consequência também, eu gosto muito do difusor. O difusor, ele assim, é importantíssimo pra quem é cacheado. Eu acho que fica lindo. Ele define as cachos. Ele define muito melhor. Não deixa o cabelo molhado o tempo inteiro, igual muitas pessoas usam. Dá aquele aspecto de cabelo mais arrumado, mais discreto, mais bonito. Então, eu gosto bastante. Então, seria ideal isso. Um levin, um óleo, um óleozinho pra deixar mesmo no cabelo e fazer o ato do difusor pra estar secando o fio. Sim. E assim, o cabelo cacheado, ele tem que ter balanço, né? Porque se a pessoa passa muito creme, muita coisa, ele fica pesado. Aí ele não fica bonito. Acho que o bonito é você definir esses cachos e deixar esse balanço que ele tem, que é maravilhoso. Sim. Agora, você também, além dos cabelos cacheados, você também é especialista em cores, né? E em outros tipos de cabelo também, não é isso, Ana? É, eu sou especializada em corte também e sou especializada em colorimetria, além da especialização em cachos. E pra nós entrarmos em contato com você, como fazemos pra... no seu Instagram, né? No telefone... Isso. Já tem o meu número no meu próprio Instagram, que é ana.malter, com dois T's. E tem o meu telefone também. Posso passar o número? É o 32, o DDD, 991594924. Maravilha. Muito obrigada pelas suas dicas e seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. E o seu programa vai ficando por aqui, mas vocês podem continuar me acompanhando no Jornal Tribuna de Minas e também na Rádio CBN. E eu estarei sempre pertinho de você. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.